Seguimos aqui acompanhando o protesto dos taxistas contra a cobrança do pedágio na linha amarela. Os taxistas se posicionam nos dois sentidos. Mais cedo, nossa equipe flagrou uma briga entre os taxistas e os agentes de trânsito aqui da linha amarela. Muita confusão, alguns até arrancaram algumas cancelas. Apenas duas cabines em cada sentido estão abertas ao trânsito. Por isso, há um longo congestionamento na linha amarela nos dois sentidos. Fernanda Grael, para o RJTV.